Fala galera, se você quiser aprender a revitalizar seu quadro, sua bancada, seu piso, seu cimento queimado, sua parquete, sua pedra decorativa e seu tampo de madeira, não perca esse passo a passo. Galera, eu revitalizei essa madeira que agora ela vai ficar adequado pra mim e olha a coisa linda que ficou. Tô utilizando um produto bem coisa linda. Olha aí, a mozão dando requinte de detalhe, eu vou pegar pra vocês verem, olha isso. Olha aí que top que ficou. A outra vai descer aí, né mozão? É. Tá vendo aqui como é que ela tá? Aqui em cima vai tá descendo uma foto do antes dela, como ela tava e como ela ficou. E olha que lindo que tá ficando, olha isso galera. E detalhe, se vocês pensarem que tá molhado, não tá molhado não, vou botar deitado e vou botar minha mão pra vocês verem que não tá molhado, tá? Tá vidrificado e esse cara aqui, ó, é top de linha, tá galera? Vai tá na descrição aí e olha como é que ficou lindo, né? Gigante da colina, né galera? Olha aí como é que ficou bem top, bem coisa linda. Olha aí. Então é isso galera. Não esqueça de dar teu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Isso fortalece e ajuda muita gente. Esse quadro ficou o que mozão? Foi da linda. Valeu galera. Fala galera, Denner do canal WDC Pintura e Efeito com mais uma dica top pra vocês. Galera, tenho essa tábua de carne aqui, ó, que é do meu sobrinho, tava jogada fora, tá aqui no quintal, pegando sol e chuva e bem degradado. Ele falou, tio, não tem mais jeito essa madeira aí, não tem mais jeito essa tábua. Eu falei, então vou dar um jeito e vou ficar pra mim, né? Devido a ser vascão, se eu der um jeito posso ficar pra mim? Ele falou que pode, claro que eu vou dar um jeito e vou devolver a ele, tá bom? Olha que linda que é essa tábua, porém tá desgastada, velha e feia e nós vamos revitalizar ela de uma maneira que vocês vão gostar muito. Primeiramente, o que a gente tem que fazer? Lixar toda essa tábua de carne, né? Pode ser um quadro, pode ser uma mesa, pode ser algumas pedras decorativas. O que eu vou aplicar aqui pra dar brilho e proteção serve pra vários tipos de ambiente e superfície, tá bom? Vou tá utilizando aqui, como tá bem ruim, eu vou tá utilizando uma lixa sem, tá? Você pode lixar tanto na mão quanto com a lixadeira. Eu vou tá utilizando a lixadeira, tá? Eu não vou mostrar esse processo porque farra barulho, tá bom? Mas eu vou lixar todo esse tampo aqui, deixar ele bem limpinho e vir pras próximas etapas. Que aqui é simplesmente lixar, limpar e revitalizar. Então já já a gente volta. Então já a gente volta. Só no lixamento já mudou da água pro vinho, né? Mudou alguma coisa, mozão? Tá super coisa linda. Aí, em vista do que tava, tá vendo, galera? Só no lixamento a gente já deixou ele bem diferente do que tava. Agora, o que eu vou tá utilizando pra dar brilho e proteção? Vou tá utilizando verniz PU75 alto sólido, tá? UD UD 75 da Dry Leves, tá? Ele serve pra madeira, parquete, pedras decorativas, cerâmica e concreto. É isso que eu falei. Ele não é destinado só pra madeira. Ele tem outros fins também, tá? É um verniz super top, um verniz de poliuretano com a grande resistência. Que você encontra no site www.escutoveio.com. E vai tá na descrição do vídeo um cupom de desconto pra você poder tá adquirindo. Ele já vem pronto pra uso, tá? Vou botar ele no avasilho. Assim que você botar ele, você já tampa, tá? Que é pra que ele não venha endurecer. Eu vou aplicar aqui de duas a três de mãos, tá, galera? O ideal seria que se tivesse um, se tivesse um, um compressor, tá? Mas como eu não tenho um compressor, olha como é que ele é bem cristalino, tá? É um verniz a base solvente, tá? Ele tem um cheiro levemente. Olha como é que, olha só a primeira pincelada aqui que já aconteceu, tá? Uma única pincelada. É a que vai selar primeiramente pra depois a gente dar o alto brilho. Mas olha só, daquela peça que tava morta, ó. Vou passar só o meia-meia e só pra que vocês possam ver. Daquela peça que tava bem suja, né? Que iria pra um lixo, olha o escudão do Vasco aqui, ó. Como é que já tá ficando coisa linda. Olha como é que já tá, ó. Tá vendo? Como é que já transformou. Como eu falei, o certo era ter um compressor pra que pegasse camadas finas. Mas como a gente não tem, não é por isso que vai ficar feio o nosso quadro aqui, né? Nossa tábua de carro, nosso quadro, enfim. O que a gente quiser fazer nele aqui. Tá vendo? Na primeira camada, ó, rapidamente a madeira absorve, tá? Então a gente tem que tá de duas a três de mão pra ter um resultado eficiente. Se você quiser um semi-brilho, né? Quiser ela só fosca, dê uma de mão só. Você já revitalizou tua peça, tá? E tem um brilho acetinado, tá? Mas eu quero ela com alto brilho. Então eu vou dar de duas a três de mão. Então eu vou fazer esse processo aqui. Quando eu tiver na terceira de mão, eu trago pra vocês poderem tá vendo. Ó, vou pra terceira de mão, tá? Tem que esperar entre de mãos, tá, galera? Duas horas. Esse verniz aqui, essa latinha aqui, ó, de 900 ml por de mão. Rende de 9,5 metros a 11 metros quadrados, tá bom? E esse verniz, eu tô aplicando ele aqui. Isso aqui vai virar um quadro, tá? Eu não vou deixar ele como tábua de carne, porque não é um verniz apropriado pra alimentos. Tá bom, galera? A gente tá frisando bem pra que vocês entendam. Eu peguei isso aqui que já tava no lixo. Não seria nem apropriado a gente botar de novo, né? Mesmo ela ficando desse jeito aqui, bem bonita, eu vou botar ela como um quadro agora pra mim, tá? E você pode revitalizar qualquer tipo de superfície, igual eu falei, dentro da medida do verniz aqui. Dei duas de mãos e esperei secar duas horas, tá? Entre uma de mão e vou dar a última de mão agora aqui, ó, tá? A minha terceira de mão e vou esperar secar por 48 horas, tá bom? A cura total é 48 horas e pra gente poder tá manuseando e utilizando, tá? Geralmente os verniz eles secam total mesmo, com sete dias, tá bom, galera? Mas com 48 horas já tá dando pra manusear. Respeita o tempo de secagem aqui entre uma de mão e outra, tá? Pra gente poder tá aplicando pra que não venha dar nenhum tipo de patologia no teu verniz aí, tá bom? Vou aplicar ele bem coisa linda aqui, mais a última de mão. E já já a gente vem ver como é que tá ficando isso aí. Aí, galera, finalização do trabalho. Olha isso, tá molhado não, tá? Ó, parece que tá. Galera, todo verniz ele dá esse aspecto mesmo, tá? Se você quiser um alto brilho mesmo, vidrificado, tem que lixar e tem que ter uma pistola, tá? Pra manter um alto brilho ou aplicar um porcelanato líquido. Mas, ó, do jeito que ficou aqui pra mim já tá top. Em vista do que era, em vista do que ficou, pra mim ficou super, super, super coisa linda. Olha aí, ó. Tudo ele brilhando muito e refletindo. Olha o cara ali, ó. Vai tá na descrição do vídeo aí, ó. Tudo se refletindo, olha aí, ó. Tudo brilhando muito, tá vendo aí, ó? Tá vendo? Bem, bem coisa linda mesmo, ó. Minha mão já aqui, tá? O verniz tá seco. Eu esperei secar. E olha aí. Top demais, né, galera? Então é isso aí. Um abraço a todos. Fique com Deus. Não esqueça de dar like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Que isso fortalece e ajuda muita gente. Um abraço a todos. Fique com Deus. Até o próximo trabalho da WDC Pintura e Efeito. Valeu, galera! Até agora.